Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. E no começo desta semana, mais precisamente lá na segunda-feira, dia 12, a Organização Mundial da Saúde divulgou um relatório sobre o consumo de álcool aqui no Brasil. Os dados, segundo essa pesquisa, são preocupantes, pois cada vez mais o brasileiro começa a beber e beber mais cedo, beber mais, maior quantidade, e ainda mais cedo. Esse é o assunto de hoje. Hoje nós estamos recebendo o professor de Medicina da Obra, Cirurgião Gástrico, Antônio Carlos Veston. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigada por aceitar nosso convite, doutor Antônio. Obrigado pelo convite. E você que está em casa, você participa também do nosso programa, através da nossa página no facebook.com.br cidadania.tv Vai lá, curte a página, interaja sobre os assuntos aqui no estúdio, ou então faça sua sugestão sobre assuntos que gostaria de ver abordado aqui no Cidadania. Doutor Antônio Veston, se lhe surpreendeu muito esses dados da OMS, porque são um terço praticamente da população, não é? É um terço da população. Quando a gente realmente vê esses dados concretos ali colocados no papel, a gente realmente fica surpreso, não é? de saber que o consumo de bebida alcoólica é assim tão importante na nossa população. É difícil dizer se é uma surpresa ou não, mas realmente é uma realidade que preocupa, não é? É muita gente, muita gente consumindo bebida alcoólica. E tem diferença, por exemplo, porque nesses dados, assim, eu não vou nem comparar com outros países que talvez sejam bebidas com um teor alcoólico mais alto, mas aqui no Brasil, basicamente, a cerveja, o que se coloca ali, tem diferença, assim, das várias graduações alcoólicas e o que isso pode causar ao organismo? É, recentemente foi publicado um estudo que diz que realmente qualquer quantidade de álcool, qualquer quantidade de bebida alcoólica no organismo causa algum prejuízo, independente se a graduação alcoólica da bebida é maior, no caso dos destilados, né? Ou no caso da cerveja, que tem uma graduação alcoólica menor. Mas o fato é que qualquer quantidade de álcool é prejudicial, porque o álcool, ele causa vários prejuízos. Pois é, o que problemas que causa? Pois é, nós podemos pensar, tal, inicialmente nos problemas mais, vamos chamar assim, os problemas mais localizados do álcool, que são aqueles problemas que acontecem diretamente no aparelho digestivo, né? Depois que a pessoa consome, toma bebida alcoólica. Então, o álcool já sai causando estrago no estômago. Certo. Inclusive, se é uma área em que nós pessoalmente trabalhamos muito, o álcool é um fator de risco, um dos fatores de risco para câncer de estômago, né? Mas, mais frequentemente que isso, causam problemas gástricos, como, por exemplo, gastrites, úlceras, né? Enfim, doenças relacionadas no estômago e no esôfago também, que é esse tubo que leva o alimento até o estômago. Então, esses são os problemas que já começam por aí, né? Nós temos os conhecidos problemas hepáticos, problemas no fígado, que o álcool causa... Parece que é o mais... Não sei, popularmente parece que é o que mais atinge no... É bem frequente. É bem frequente. O que se conhece mais é a cirrose, né? A cirrose hepática, a cirrose alcoólica, enfim. Porque nós temos que nos lembrar, Maria Helena, que o álcool, ele é uma substância tóxica, na verdade, né? E toda substância que nós consumimos, que nós ingerimos, ela passa pelo fígado, ela é metabolizada pelo fígado. Ora, se a gente pensar nesses termos, né? Pensar que uma substância tóxica vai ser... Como o álcool vai ser levado até o fígado através da corrente sanguínea, ele vai causar algum dano no fígado, né? Ele vai causar um dano que pode, em fases iniciais, ser um dano leve, de menor importância, mas, à medida que o tempo vai passando e que esse consumo de álcool se prolonga por meses, por anos, às vezes por décadas, né? De forma continuada, de forma frequente, realmente a gente pode pensar que esse dano é cumulativo e pode chegar a um ponto grave, como o caso da cirrose. Além dos problemas do sistema nervoso central, né? A questão da intoxicação alcoólica, né? Desde aquela leve tonturinha, aquela leve euforia inicial, né? Do consumo até quadros que nós conhecemos e nós vemos todos os dias aí acidentes de trânsito sendo causados por... Daí já problemas psicológicos e sociais, né? Graves, né? Problemas sociais bem graves, né? Então, realmente, é algo que preocupa. Talvez a pesquisa tenha quantificado, tenha colocado em números, né? Mas, tão ou mais importante que esses números são as consequências, né? O senhor acha que já é caso, assim como se faz, se fala do cigarro, dos malefícios do cigarro e proibida propaganda, o álcool de certa forma também, não a cerveja aqui no nosso país, mas a maioria já foi proibido até comerciais, a publicidade. Mas o senhor acha que é de se fazer campanhas de saúde pública, como se faz com relação ao fumo, que já estamos nesse momento para fazer isso? Penso que sim, né? Até porque, felizmente, parece que na população, o hábito de fumar, o consumo do cigarro, de uma certa forma, houve um declínio desse consumo nos últimos anos, né? Parece que agora, mais recentemente, esse declínio está se revertendo e a população está começando a fumar mais. Entre os jovens, né? Principalmente os jovens. Porque os mais velhos já viram dos malefícios, estão largando o cigarro, mas o jovem está começando e fica mais sensível. É, interessante. Parece que agora está havendo essa curva que vinha declinando, parece que agora, novamente, está começando a subir. Principalmente, como tu dissesse, na população mais jovem. E o álcool, a mesma coisa, né? O álcool, a própria pesquisa já mostra que o consumo é muito alto. O que preocupa é o consumo em pessoas muito jovens, também. Porque o que se sabe é que quanto mais cedo na vida começa o consumo de bebida alcoólica, maior é a chance que a pessoa venha a desenvolver o chamado vício na bebida alcoólica, conhecido medicamente como alcoolismo. Dependência química. Que é um tipo de dependência química, né? Isso é agravado porque o álcool é chamado uma droga lícita, ou seja, nós podemos comprar livremente no supermercado, no bar da esquina, em qualquer local, se pode consumir bebida alcoólica, se pode comprar bebida alcoólica. Então, eu penso que uma campanha de esclarecimento nesse sentido seja uma boa iniciativa. Você falou agora, realmente, né? O que se nota é que entre a população mais jovem, até, e as pessoas estão... O jovem está começando mais cedo, né? A consumir, e consumir em grande quantidade. E o senhor falou nesse efeito cumulativo. Então, que implicações tem isso para um jovem que começa a beber muito cedo, ali aos 13, 14 anos? Exatamente. Se uma pessoa começa a consumir bebida alcoólica muito cedo, nessa faixa, na adolescência, é possível que, quando ele venha a se tornar um adulto, mesmo um adulto jovem, na faixa de 30 ou 30 e poucos anos, ele já tem alguma lesão, ele já tem algum dano no fígado, ocasionado pela bebida alcoólica, principalmente se esse consumo se tornar habitual, se tornar frequente. E o que é o habitual ou frequente? Principalmente nessa idade. Esse é um conceito importante, porque às vezes as pessoas têm a ideia, assim, não, eu não posso consumir grandes quantidades de bebida alcoólica de uma vez só. Realmente não podem, porque isso vai ocasionar problemas. Mas existe outra situação, que é aquele consumo crônico. Por exemplo, um consumo de pequena quantidade de bebida alcoólica todos os dias. A pessoa que tem um hábito de tomar uma lata ou meia lata de cerveja, ou que seja uma lata, mas isso é um hábito diário. Todos os dias tem um hábito. Então é recomendado até uma taça de vinho por dia, doutor? É. E agora? Essa questão do consumo, eu já discuti bastante com... Ou isso varia de pessoa também? Isso pode atingir de forma diferenciada cada pessoa? Claro que atinge de forma diferenciada, porque cada pessoa tem um tipo de metabolismo. Por exemplo, o que se sabe é que a mulher, ela é mais suscetível à intoxicação por álcool do que o homem. Porque a mulher tem menos quantidade de uma determinada enzima que desdobra o álcool, que depura o álcool do sangue. E, portanto, a mulher com menos quantidade de bebida alcoólica, ela pode sofrer danos, inclusive hepáticos, inclusive no fígado, de forma mais rápida do que o homem. Então isso é uma questão importante. E essa questão que nós comentamos há pouco de consumo crônico, ou seja, o consumo diário, ou nem que não seja diário, duas, três vezes por semana, quatro vezes por semana, em pequenas...